Atenção, vai começar agora uma teleaula de manutenção do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 35 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 5. Bons estudos! Pois é, essa semana baixou a bruxa. Lá em casa deu problema em tudo quanto é coisa. A geladeira pifou, meu carro tá no mecânico, telefone ficou mudo. Até aqui na minha oficina a bruxa andou aprontando as dela. Essa máquina aqui deu problema e vai acabar atrasando uma encomenda que eu peguei. Ainda bem que o problema não é sério e eu mesmo posso resolver fazendo uma manutenção corretiva, como você viu na teleaula passada. Agora imagine uma empresa de grande porte, com máquinas complexas, sofisticadas e fundamentais para a linha de produção. Não dá pra ficar contando essa história de bruxa solta, não é mesmo? Isso na verdade é falta de organização e de prevenção. Prevenção. Esta é a palavra-chave da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai conhecer o que é a manutenção preventiva. Vai ver como ela funciona em conjunto com outras formas de manutenção, auxiliando o bom andamento das atividades. E vai analisar um por um quais são os objetivos que devem ser atingidos quando uma empresa implanta esse sistema de manutenção. Afinal, é melhor prevenir do que remediar. E você sabe, né? Um homem prevenido vale por dois. Por isso, preste atenção que sua teleaula de hoje está apenas começando. Pois é. Todo mundo que tem carro sabe que é fundamental pro motor fazer a troca de óleo do cárter de tempos em tempos dentro de uma quilometragem recomendada pelo fabricante. Fazendo isso, o dono do carro está evitando que alguns elementos que fazem parte do motor se danifiquem. Ele está fazendo a manutenção do automóvel. E mais, ele está se prevenindo pra que o motor do carro não se estrague. Ele está evitando ter que levar o carro no mecânico pra fazer uma manutenção corretiva. Por isso mesmo, esse tipo de manutenção recebe o nome de manutenção preventiva. Agora, você deve estar se perguntando como esse tipo de manutenção é feito dentro da empresa. Tudo bem. Isso é o que a gente vai estudar hoje. A senhora costuma fazer a troca do óleo do carro dentro da quilometragem recomendada pelo fabricante? Sim. Está até marcadinha aqui já. Meu marido faz sempre. Eu não sei de nada de óleo. Muito importante, porque o motor é como um ser humano. Se o sangue não estiver bom, um abraço. Bom, a lubrificação da apresadora já foi feita. Caiu, agora a gente precisa verificar aquele torno ali. São essas duas máquinas que estão relacionadas para a manutenção de hoje. Eu só não entendi uma coisa, Tito. Para fazer esse trabalho de manutenção, essas duas máquinas estão paradas. Isso não vai dar nenhum prejuízo, não? Claro que não. Porque são paradas programadas. Está tudo programado num calendário que já foi definido. Ele define as paradas periódicas para que a gente possa fazer a manutenção preventiva. Caiu, no caso dessa apresadora, foi a lubrificação. Mas poderia ser a verificação do sistema elétrico ou a substituição de alguma peça. É, faz sentido. Assim evita que problemas aconteçam mais tarde, né, Tito? É, Caiu. É como o mestre Osias falou. A gente assegura o bom funcionamento da máquina por um período pré-determinado. Bom, isso evita que ela apresente alguns problemas inesperados. E a gente, com isso, contribui com o bom andamento da produção. Além de proporcionar um ritmo de trabalho organizado, o método preventivo de manutenção tem uma meta muito importante para qualquer indústria. A diminuição dos estoques. Isso é conseguido com a organização dos prazos para a reposição das peças. Com isso, adequam-se os investimentos para o setor. Por exemplo, digamos que essas peças façam parte de um conjunto de uma máquina e estejam executando o seu trabalho de forma irregular. O que pode acontecer? Essa peça vai ocasionar uma sobrecarga nas demais peças que estão interagindo com ela. A consequência disso é que a sobrecarga vai provocar a diminuição da vida útil das demais peças do conjunto. Mas se essa peça for trocada com antecedência, as demais serão preservadas, terão maior vida útil e a máquina dificilmente irá apresentar um problema inesperado. Enfim, a manutenção preventiva vai evitar a improvisação, que é um foco de prejuízo em qualquer sistema industrial. Isso é verdade. A improvisação pode muitas vezes evitar a paralisação da produção. Mas um sistema baseado em improvisação perde em eficiência. Tudo bem que aqui na minha oficina eu improvise um pouco, afinal só eu trabalho aqui e controlo tudo. Mas já pensou numa grande linha de produção? Por isso, numa grande empresa, a aplicação de manutenção preventiva assegura um trabalho eficiente e uniforme. Enfim, a manutenção preventiva é baseada em organização e planejamento. Planejamento e organização. Só isso pode permitir aos setores de produção o controle da entrada de novas encomendas, determinando um ritmo confiável ao fluxo de trabalhos das máquinas. Há quanto tempo a manutenção preventiva está implantada nessa empresa? Há questão de dois anos. Quer dizer, ela está sendo implantada ainda, pois leva algum tempo para que esse tipo de manutenção possa estar funcionando plenamente em todos os setores. É preciso um certo período de tempo para se contar com a adesão dos técnicos e dos dirigentes de alto gabarito. E qual razão levou a empresa a implantar esse tipo de manutenção? O que aconteceu foi que os dirigentes industriais foram se conscientizando de um problema que atinge a todas as indústrias. Esta máquina aqui, por exemplo, você pode deixar funcionando até quebrar que não irá causar problemas à produção. Mas uma importante máquina da produção pode ocasionar a parada total do setor. O sistema de manutenção preventiva pode evitar que isso aconteça com uma simples parada programada para lubrificação e troca de peças gastas. E como esse controle é feito? Através de relatórios escritos, de trabalhos já realizados e de inspeções periódicas, que ajudam a suprimir situações inconvenientes, como as quebras inesperadas. Aí vem a importância da organização. Se não houver solidez nesta organização, ela vai provocar desordens e confusão. Além disso, a capacidade e o espírito de cooperação dos técnicos é fundamental para a manutenção preventiva. É, Caio, foi bom fazer a inspeção desse dono. Você viu, né? A correia estava com tensão errada e também existia folga nos mancais. É verdade, Tito. Logo, logo essa máquina ia parar. É, isso mesmo. Você sabe, né? Se uma peça de um conjunto mecânico está funcionando de uma maneira irregular, ela causa a sobrecarga das outras peças que estão interagindo com ela. Bom, isso determina uma vida útil da peça bem menor. A manutenção preventiva veio aumentar a vida útil das peças de um conjunto mecânico. Você descreveu tudo isso em relatório? Claro. Você não viu o mestre falando sobre as informações? Informações? O fluxo das informações é vital para o sucesso da manutenção preventiva. Todos os envolvidos na manutenção devem ter acesso rápido a essas informações para que o fluxo de trabalho se processe de modo correto e rápido. E para que isso aconteça, é muito importante a utilização de cronogramas, nos quais estão indicadas as revisões periódicas de todas as máquinas. A manutenção preventiva deve abranger também levantamentos que objetivam facilitar futuras ampliações da fábrica. Os relatórios preenchidos pelos técnicos de manutenção devem ser feitos numa linguagem simples, clara, direta, relatando todos os problemas em questão. Eles são um eixo a partir do qual todo o sistema de manutenção se organiza. A manutenção preventiva é quem estabelece as regras de conduta que vão ser seguidas pelo pessoal de fábrica. De fato, ela tem essa função, mas ela não deve ser confundida como um órgão de comando. Sua função é de apoio ao sistema fabril. Mas é importante que todos estejam bem inteirados dos seus propósitos, desde os operários até a presidência. Para uma empresa, de modo geral, quais são os principais objetivos a serem atingidos com a implantação da manutenção preventiva? Claro que isso pode variar de empresa para empresa, dependendo das suas necessidades. E até mesmo, numa mesma empresa, pode variar de setores diferentes. Mas, existem algumas metas principais que toda empresa busca quando implanta um sistema de manutenção preventiva. Na sua grande maioria, as empresas buscam, neste tipo de manutenção, a redução de custos dos produtos que fabricam, e a manutenção preventiva pode ajudar nesta meta, atuando nas peças sobressalentes, evitando paradas de emergência, horas ociosas e desperdício de material. A qualidade do produto é outro objetivo que a manutenção preventiva pode ajudar a alcançar, detectando as máquinas deficientes e otimizando o abastecimento. O aumento de produção de uma empresa atende a demanda crescente do mercado. Toda empresa necessita manter a fidelidade dos clientes e conquistar outros, mantendo os prazos de entrega em dia. A manutenção preventiva colabora para que esta meta seja atingida, evitando o atraso da produção. Nas empresas em que a poluição causada pelo processo industrial é um ponto crítico, a manutenção preventiva pode colaborar com a diminuição dos poluentes no meio ambiente. Para isso, deve voltar sua atenção para os equipamentos antipoluentes e com sua constante revisão. Outra meta importantíssima que a manutenção preventiva pode ajudar a ser atingida é a redução dos acidentes de trabalho. A manutenção preventiva pode e deve colaborar para a melhoria dos programas de segurança e prevenção de acidentes. Como você viu, a manutenção preventiva atua em várias áreas, contribuindo para a melhoria geral do trabalho dentro de uma empresa. Agora, se uma indústria ainda não possui um sistema de manutenção preventiva e deseja implantá-lo, deve percorrer várias etapas para o desenvolvimento. Essas etapas vão desde a decisão sobre qual tipo de equipamento deve iniciar a manutenção preventiva até a elaboração de manuais de procedimento, indicando as frequências com que as máquinas devem ser inspecionadas. No seu livro de estudos, você vai encontrar detalhadamente os passos desse desenvolvimento. Agora está na hora de você ficar um pouco mais por dentro de como se dá a execução da manutenção preventiva propriamente dita. Para que a execução da manutenção preventiva seja satisfatória, não basta que a empresa tenha um ótimo modelo organizacional. Tenha também material sobressalente e bom ferramental e instrumental. É preciso ter também pessoal que saiba manusear este instrumental. A escolha do ferramental e do instrumental é importante, mas mais importante ainda é o treinamento da equipe que irá utilizá-los. E uma vez que esse item seja bem preenchido, um segundo passo para a execução da manutenção é o controle da manutenção. Pois para uma boa manutenção preventiva, é preciso manter o controle de todas as máquinas com o auxílio de fichas individuais. Elas são muito importantes, pois através dessas fichas é que se vai fazer toda a programação da manutenção. Existem quatro sistemas de operar o controle da manutenção preventiva. Em primeiro lugar, você tem o controle manual. Nele, a manutenção tanto corretiva quanto preventiva são controladas e analisadas por meio de formulários e mapas, preenchidos manualmente. Posteriormente, eles são guardados em pastas de arquivo. No tipo de controle semi-automatizado, toda a intervenção preventiva é controlada com o auxílio do computador. enquanto a intervenção corretiva obedece ao controle manual. A fonte de dados deste sistema deve fornecer todas as informações necessárias para as requisições do serviço. No controle automatizado, todas as intervenções da manutenção têm seus dados armazenados pelo computador, incluindo listagens, gráficos e tabelas que vão auxiliar na tomada de decisões. Esses dados são de rápido acesso através do monitor de vídeo ou da impressora. No relatório principal, deve constar o tempo previsto e o tempo gasto na manutenção. Deve constar também os serviços realizados, os serviços reprogramados ou adiados e os serviços cancelados. Você viu a importância da manutenção preventiva numa empresa atuando junto com a manutenção corretiva? Na próxima teleaula, você vai conhecer outro tipo de manutenção. Por enquanto, você fica com a revisão. E atenção! Se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu o que é a manutenção preventiva e viu que este método proporciona um bom ritmo de trabalho, assegurando um bom andamento das atividades. Conheceu quais são os principais objetivos que devem ser atingidos com a implantação da manutenção preventiva numa empresa. E aprendeu que a perfeita execução da manutenção preventiva passa pelo treinamento do pessoal e pelo controle da manutenção. Olha, e lembre-se, no seu livro de estudos você vai poder aprofundar todos esses conceitos sobre a manutenção preventiva. Ah, e não se esqueça dos exercícios, hein? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho